De onde dou o espelho eu vejo toda a diferença Esse reflexo não perda esse homem Não adianta correr, a morte é sua sentença Nem reza, nem orar, sua vida chega ao fim Quando eu fico nervoso, meu outro eu desperto Inevitavelmente pra você a morte é certa É melhor sair daqui antes que eu enlouqueça Nada pode me deter, nem um tiro na cabeça Nem bolsos cortados, nem braços arrancados Essa força sobre-humana já faz parte de mim Tem olhos furados, nem mesmo acorrentado Nada pode, outro eu abasco de mim Então vai, vai, vai longe daqui Uma produção 100% autoral e independente Vortex Agora Episódio de hoje Luta pela vida Jezebel Gosta de você Se Castiel gosta de mim, da mesma forma que um pai gosta de uma filha Eu vou te matar hoje E você nunca saberá nada sobre o seu passado E Castiel nunca vai conseguir o Vortex Que é o verdadeiro motivo que ele treina você Sua burra E aí Oi Achei que eu não estava preparada para o vestido? E por isso que tirou a proteção da casa Já tinha um caçador aqui esperando uma visita, né? Permita-me que o meu é presente Eu sou Malfas O futuro assassino de vocês Foi enviado por Naima Minha rainha Minha deusa Quem é essa vagabunda? Ela é filha de Lilith com Lucifer A rainha da luxúria A pura essência do mal E por que Neymar que é vela morta? Por causa da sua mãe, Merga B O que sua mãe fez pode afetar o mundo todo Por isso ela foi queimada na fogueira Mas ela deveria ser queimada grávida de você Mas pelo jeito, de alguma forma Você foi arrancado da barriga dela momentos antes Quer viver como mama? Então vai morrer como mama Eu vou te matar, caçador de merda Eu vou te matar, caçador de merda Eu vou te matar, caçador de merda Pelo menos merda E a luz do que se mata, caçador de merda Eu vou te matar, caçador de merda Eu vou te matar, caçador de merda Já chega! E você vem comigo! Não, faz de pode comer, sai mais só, saiba Conversar sobre o quê? Você é um traidor, não precisamos conversar mais nada No próximo episódio de Vortex, Jezebel e Lucifer se enfrentam frente a frente E Lucifer pede satisfações assensáveis pelo ataque a Jezebel Não percam as emoções de Vortex